Haunted Chocolatier é o novo jogo que está sendo desenvolvido pelo mesmo criador de Stardew Valley. O jogo vai ser um RPG simulador e na história nós vamos herdar um castelo assombrado. E a partir disso a gente vai ter que fazer chocolates e administrar também uma loja de chocolate. Nessa loja a gente vai poder decorar ela e colocar os chocolates à venda. A partir disso a gente vai ter que conseguir ingredientes, seja matando monstros ou pegando de arbustos. Eu analisei tudo que foi postado pelo desenvolvedor e fiz um vídeo detalhado sobre o assunto e também falo sobre algumas teorias. Uma delas é que os fantasminhas irão trabalhar para a gente na loja. O vídeo completo sai amanhã ao meio dia no meu canal e vale lembrar que o jogo está no começo do desenvolvimento e não tem data prevista para o lançamento. Me conta aí o que tu achou sobre essa notícia e se tu ficou interessado por esse jogo. E por favor não esquece de curtir e compartilhar.